Bom dia, queridos e queridas que assistam o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aquela paz que excede todo entendimento é a paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quero agradecer pelos novos inscritos, agradecer pelas pessoas que têm dado visualizações, que têm sido a mão assim conosco. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero dizer que o nome daquelas pessoas que são novas no canal, eu estou continuando, dando continuidade e colocando aqui no caderno para a gente estar orando, para Deus abençoar ricamente a vida de cada um. Gente, estamos dando a sexta aula do assunto, a necessidade universal da salvação, da salvação em Cristo. O tópico que vamos estudar é os judeus em relação à aliança. A pergunta que todo judeu faria, Paulo fez para logo depois da resposta. Qual é logo a vantagem do judeu? Então, Paulo disse, qual é logo a vontade dos judeus? Qual a utilidade da circuncisão? Vamos ver aqui o que significa circuncisão, para que servir a circuncisão e o que é a circuncisão hoje, nos tempos de hoje. A circuncisão, antigamente no meio do povo de Israel, era uma cerimônia religiosa em que era cortada a pele chamada prepúrcio, que cobria a ponta do órgão masculino. Ou seja, os meninos, só os meninos, os meninos israelitas eram circuncidados no oitavo dia após o seu nascimento. A circuncisão era sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel, que em outras vezes significa, no tempo de hoje significa, hoje significa, a circuncisão espiritual que resulta em uma nova natureza, ou seja, aquele ou aquela que aceita Jesus, resulta naquela pessoa, uma nova natureza. e essa nova natureza que essa pessoa, esse homem, essa mulher recebe, ela é livre do poder das paixões carnais, e agora antes era desobediente, agora é uma pessoa obediente a Deus. Essa é a palavra circuncisão. Então vamos lá. A pergunta que todo judeu faria, Paulo fez para logo depois da resposta, qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo responde, é muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Era muito. Porque as palavras de Deus, primeiramente, elas foram confiadas ao povo de Israel. O povo de Israel tinha ali a lei de Moisés, eles conheciam o que Deus queria para a vida deles, eles conheciam a adoração que Deus queria para Deus, e eles conheciam que Deus queria usar o povo de Israel como modelo daquelas nações que olhassem para o povo de Israel e dissessem assim, glória a Deus. Eu penso assim, glória a Deus, como é maravilhoso servir a esse Deus que o povo de Israel serve, porque eles têm paz, eles têm prosperidade, eles têm a benção de Deus, Deus trabalha ali na vida deles, enquanto que os gentios, enquanto que os gentios, Deus se fazia conhecer por tudo que Deus tinha criado. Então, a gente vai ver logo mais na lição que o juízo de Deus era bem maior na vida do povo de Israel do que naqueles que não conhecia Deus pela lei. Até hoje, o juízo de Deus na vida daquele ou daquela que conhece a Deus e sai é bem maior do que aqueles que não conhecem. O juízo de Deus é bem maior na vida daquele que conhece e não faz do que aquele que nunca aceitou Jesus. Então, o juízo de Deus é bem maior. Era bem maior na vida do povo de Israel. Mesmo tendo afirmado anteriormente que o que valia mesmo era a circuncisão do coração, o que vale mesmo é a obediência, não é conhecer, mas é obedecer. O que vale mesmo não é conhecer a Deus, mas é obedecer, é conhecer, lógico. Porque só se obedece a quem conhece. É conhecer a Deus e também obedecer. E o povo de Israel conhecia a Deus, mas não obedecia. Mesmo do coração, apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Deus. Israel, isso é mostrado no privilégio que eles tiveram de serem o dispenseiro dos ministérios de Deus. Vamos ver o que significa dispenseiro. Dispenseiro, pessoa encarregada da dispensa. Uma dispensa numa casa, um compartimento da cozinha que tem um monte de alimento e de repente está vazio e a gente vai para o supermercado e vai comprar. Então, o povo de Israel era encarregado de ser o dispenseiro. de falar as coisas de Deus, de obedecer a Deus e ser a pessoa que iria abençoar o povo através da palavra de Deus. Ele tinha nas mãos o poder de falar a palavra. Ele era um dos grandes responsáveis naquela época de viver uma vida em santificação. Como o cristão, como administrador dos seus dons. O cristão hoje em dia que é crente, ele é administrador dos seus dons. Ele tem que ter Deus no coração, a palavra de Deus para quando alguém chegar, ele ter aquela palavra de conforto da palavra de Deus. Se ele for uma pessoa vazia, ele não vai ter o que dar porque ninguém dá o que não tem. Assim também os obreiros da casa do Senhor, os homens, os homens grandes que Deus levantou aqui na terra como responsável por cuidar das coisas de Deus. Então, Israel tinha essa responsabilidade de ser o dispenseiro das coisas de Deus, dos mistérios, das coisas ocultas que estão em Deus, das coisas invisíveis. O povo de Israel conhecia, mas só que eles não viviam. Isso está em 1 Pedro 4,10, Tito 1,7. A palavra grega, lojo, traduzida aqui como palavra de Deus, significa oráculo. A expressão não... São refere-se à relação da lei que Deus deu a Israel no Sinai. Era uma alta honra ter sido escolhido dentre todas as nações para ser dispenseiro dos ministérios de Deus. Todavia, como Deus observou, como bem observou... Aí tem aqui o nome de uma pessoa, um servo do Senhor, que diz assim, que ele faz um comentário. Essa alta honra levava consigo uma grande responsabilidade. Se se mostrassem fiéis a confiança depositada neles, seu caso seria pior do que o das nações as quais Deus não se tinha revelado. O juiz de Deus. O juiz de Deus para o pecado é um só. Não tem, não. E o juiz de Deus para aquele que sabe, como eu havia dito antes, é bem maior para aquela pessoa que sabe, aquela pessoa que aprendeu a prescora de Deus e depois a pessoa saiu. É bem maior do que aquela pessoa que nunca conheceu a Deus e nunca serviu a Deus. Eu notei aqui alguns trechos da Bíblia para a gente estar lendo. Salmo 96, o 13, diz assim, Ante a face do Senhor, porque vem, porque vem, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Aqui em Deuteronômio 33, o 21, que diz assim, E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a poção do legislador, que é Deus, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Eu notei aqui outro versículo, não sei se eu vou encontrar. São esses versículos que eu deixei para a nossa meditação, que o juízo de Deus é maior para aquela pessoa que sabe, conhece o que Deus quer, mas faz tudo diferente daquilo que Deus quer. Síntese do tópico, Os judeus, embora fossem o povo escolhido de Deus, também necessitavam de salvação. Os gentios necessitam de salvação, pois também foram afetados pela queda. Amanhã continuaremos para a honra e a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a cada um.